Ó, como vocês são simpáticos, deixa eu tirar uma foto, uma foto rapidinha aqui. Epa! Daqui a pouco fica pronta. Não vou vender não, vou dar de presente pra vocês. É assim, gente. Polaroid é uma maneira de vocês se divertirem muito, de fazer um agrado e até ganhar dinheiro, viu? Pode aproveitar. Polaroid tá em promoção em três redes, não é isso, Cintia? Isso, fotógrafo, fotógrafo e fotoplan. Até o dia 31 de agosto. É um excelente presente, é diversão pra família inteira. E olha, na promoção sai muito barato, tá? Pode correr pra cá porque você vai aproveitar. Vamos falar um pouquinho de diversão pra família. Imagina aquele churrasco, aquela festa de aniversário, todo mundo se divertindo de montão e podendo já dar risada com a foto, já ver a foto na hora. É muito legal, né? A criançada delira com essa máquina aqui. E os pais sempre gostam bastante também. Agora, no kit, você leva tudo completo e pode inclusive montar uma microempresa, né? É a microempresa mais barata que a gente tem. É a mais barata do mundo. Só pra você ter uma ideia, você monta uma empresa por R$ 89,90. O que vai nesse kit? Vai a câmera, o filme e a bolsa térmica. Ótimo. Agora, você me falou que vocês dão uma assessoria pro pessoal que vai trabalhar com Polaroid. Quem trabalha com Polaroid tem toda a assessoria. A gente oferece jaquetas, a gente oferece guarda-sol pra quem trabalha na praia. A Polaroid oferece toda a assessoria. Gente, é muito fácil. Imagina, você vai a um show, vai a uma festa de aniversário, vai estar na praia. Você registra um momento que ninguém é que não quer uma foto como essa. Essa senhora, por exemplo, tirei a foto dela, tá aqui, ela é um maridão. Ainda tá revelando, daqui a pouco ela vai ficar mais bonita. É claro que ela vai querer essa foto, nunca mais vai esquecer. Idade presente. Então, aproveite por R$ 89,90 um kit completo como esse. É só promoção da Polaroid pra você. Tem o filme, né, Cintia? O filme é T600, R$ 18,90. R$ 18,90. E o legal é o seguinte, é uma câmera que não vai bateria, ela não usa bateria. O filme é a própria bateria da câmera, tá certo? Exatamente, qual diabo? E aqui, fita de vídeo. Fita de vídeo. A gente tem a fita de vídeo a R$ 3,50, só R$ 3,50. Uma ótima fita. Boa qualidade, qualidade Polaroid. É o que você procura. Então, não perca tempo, entre em contato. Polaroid tá em promoção em três redes. Fotótica, inclusive a gente hoje tá gravando na Fotótica. Fotoplan e Fotografe. Qualquer dúvida, qualquer informação, 0800 11 13 67. 0800 11 13 67. Você não pode perder. Gente, é a microempresa mais barata do mundo. É a forma que você tem de ganhar dinheiro. Vai marcar bobeira? Vem pra cá, voando. Tchau. Tchau.